Música Fala ropa da beleza Ah, vamos ver quem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um mapa muito... mapa não né, uma pixel art, digamos assim Uma pixel art em 3D, em 3 dimensões, muito fera mesmo Bom, vocês não tão vendo muita cor, vocês tão vendo um fundinho rosa né Vocês não tão entendendo porcaria nenhuma né, vocês não tão entendendo merda nenhuma né Bom, é... eu já explico pra vocês, já explico pra vocês, calma, 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 calma Bom, antes disso eu queria falar pra vocês que já saiu dois vídeos no canal hoje Então confere aí que tá muito legal os vídeos, beleza? Vai lá e apoia o vídeo porque tão muito legais mesmo Então é, me seguindo em minhas redes sociais com o meu Twitter, o meu Instagram e principalmente o meu Snapchat Que tá aqui na descrição, beleza galerinha? Então vamos parar de enrolação e vamos logo né Bom, ó, o mundo é plano, ele não tem nada de mais Não, opa Opa, eu tô dentro de um outro lugar Eu tô dentro de um Charmander Cara, olha esse Charmander Olha esse Charmander Cara, ele é um Charmander reproduzido em 3D, cara Vocês tem noção do que que é isso? Um Charmander em 3D no Minecraft? Mano do céu, misericórdia, mano Medo do céu Mano Cara, muito foda Muito foda Meu Deus do céu, mano Mano, muito da hora Muito, 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 muito Olha isso, mano, tipo, todos os detalhes, a orelha, mano, a cauda Só faltou o fogo, né, velho, tipo Calma que eu vou, eu, 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 eu vou fazer o fogo Eu vou fazer o fogo Eu vou fazer o fogo Aqui, ó Netherrack Steel Beleza Eu vou fazer o fogo Aqui Agora é o Charmander de verdade Ele tem fogo na cauda Bom, agora que ele tá com fogo na cauda Ele tá suavão, ele no mamilo A gente pode ver o que que tem dentro dele, né Vamos ver se ele é, tipo, ele é gordo Nossa, ele é tudo recheado Tipo, recheado, parece um Charmander de chocolate, tá ligado? Ô, me dê um Charmander de chocolate aí, por favor Nossa, então ele não tem, tipo, coisa Ele não fez, tipo, assim Ah, como que eu vou dizer? Ele não fez, tipo, vazio por dentro, digamos assim Só fez, tipo, pra parecer o Charmander Ele fez tudo mesmo Ele preencheu todos os lados do Charmander, velho Olha isso, foi até a boquinha, mano Os dentinhos, ó Olha isso, pior que parece mesmo, mano Olha isso Olha isso Pior que parece mesmo, desgramado Olha 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 que coisa linda, velho Parece mesmo, mano Nossa senhora Nossa, mano Muito da hora Sério, muito da hora Eu vou fazer umas garrinhas aqui, mano Sério, eu vou fazer umas garras Com bloco de iron mesmo Porque o Charmander tem garra Ele tem o scratch Ele tem garra Não, não ficou bom Não ficou bom Não ficou bom Tá, vamos continuar fazendo as nossas garrinhas aqui, né, velho Ó, não ficou tão bom, mano Não ficou tão Não, ficou boa assim, vai Vamos fazer o outro lado da garrinha Porque no pé tem, né No pé tem Na mão, não Que preconceito é esse, Camão? Que preconceito é esse, Camão? Não, um, 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 um Agora ele tem quatro aqui Ele tem quatro Ah, mano Ah, mano Ah, mano É sério isso, mano Meu Charmander, não Vamos apagar esse fogo, vai Apaga, apaga Ah, mano Apagou Apagou Não, apagou não, calma Não, apagou, apagou, apagou Apagou, nossa, mano Por que eu fui inventar de colocar isso Na cauda do Charmander, mano Nossa Não, eu vou ter que reconstruir isso daqui agora Eu vou ter que reconstruir isso daqui agora Ah não, ah não, ah não Senão eu não me chamo Jeremias Senão eu não me chamo Jeremias Aqui, ó Vamos ver se eu consigo refazer essa cauda aqui Vamos ver Aqui assim Aqui assim Eu só não entendi, o que é isso atrás, mano Tipo O Charmander não tem isso na cauda, velho Nossa, ficou horrível isso Ele tem fogo na cauda Ele tem fogo na cauda Olha lá, ficou bem bonito, velho Ficou bem mais bonito Nossa, velho, sério Qual nota vocês dão pra esse Charmander, velho? Nossa senhora Olha o tanto de mob que tem ali, velho Nossa Mano, eu dou a nota 9.5 Porque só aquela coisinha ali atrás da cauda que estragou, mano Então eu quero saber de vocês Qual nota vocês dão pra esse Charmander, velho? Sério, ficou muito legal, velho Eu desafio o cara que fez esse Charmander aqui agora Ele fazia o Charizard, mano Ele tinha que ter colocado também duas lãs pretas aqui no nariz, né, mano? Porque ele tem uns furinhos no nariz Não tem o Charmander? Ah, não sei Isso é com o sem, velho Eu não sei Sei lá Sei lá Sei lá Bom Eu não vou ficar coisando Olha lá Apagou o fogo de novo Ainda bem, mano Olha lá É que ele tá doente O Charmander, quando ele tá doente O fogo da cauda, ele apaga, tá ligado? Igual o BZ Mas, bom, galerinha Esse aí foi o vídeo que eu mostrando esse Charmander Épico Épico, 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 épico Sério, mano Demais, velho Parabéns Se vocês quiserem que eu traga, tipo Mostrando mais, tipo Pokémons Coisas desse tipo assim De mapas que eu acho E eu baixo esses mapas pra ver, tá ligado? Eu acho interessante jogar e ver Pode deixar aí nos comentários Que eu posso trazer numa boa, velho Sério, numa boa mesmo Então, eu espero que vocês curtam E apoiem aí embaixo com o seu like favorito Eu vou deixar aí embaixo pra vocês baixarem Quem quiser baixar Quem quiser jogar E sei lá, né, mano Sei lá, imagina Fazer uma cidade no Charmander Sei lá, mano Você pode inventar Usar a sua criatividade ao máximo Tipo O Minecraft é bom por isso, né Você pode explorar a sua criatividade ao máximo, né Mas, bom, galerinha Eu espero, então, que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Não esquece de passar nos dois vídeos Que vocês saíram aí no canal hoje E pode ser que saia um terceiro vídeo Pode ser que saia um terceiro vídeo Aí daqui a pouquinho Meu, que tipo de pessoa Postando vídeo por dia, pessoal Então, eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E é pro canal E é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é mais E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau